Música Diretora de Educação Município Dili, Rússia Escola Cira e a capital Dili, Atosimo Estudante Fonto e Lei Base Educação. Diretora de Educação Município Dili, Carlito da Silva, Rattete, Daudão Lê, Ministério da Educação, Rassai Despeixo, Rattete, Daudão Lê, Ministério da Educação Município Dili, Rússia Diretora de Educação Município Dili, Rússia Diretora de Educação Município Dili, Atosimo Estudante Fonto e Lei Base Educação. Número, o Ministério da Educação Município Dili, Rússia Diretora de Educação Município Dili, Rá прямо à evidência de dos agréabilities que o PSA, Rússia Diretora de Educação Município Dili, Rússia Diretora de Educação Município Dili, Rússia curly-again, Rússia districtsman os institutos entenderão definido e estabelecibrem. O PSA Não é to confeções de 90 para o Citade retorno beautifulcântico, Rússia Diretora de Educação Município Dili, Rá congressiá Sidaná. Rússia Lift arguing à 19 Como eu falei, eu disse 1 ano depois. Não tenho tempo para ver o nº 360. É o 5 de maio, então é o 5 de maio, eu tenho tempo para ver o nº 360. Eu tenho tempo para ver o nº 3. O nº 4º é o nº 2º, eu tenho tempo para ver isso. Eu não tenho tempo para ver o ex-priotador. O ex-prior eu tenho tempo para controlar a escola. Eu fico para a sala. O caderno tem que jogar em 45 anos. o seu problema não vai entregar mais municípios, roubo, emprestiro para resolver. Diretor da Escola Secundária Geral 4 de setembro, Martino de Menezes Sá-Tete, Daudouné Escola Referre, registra o Né Estudante Fon, Tuir Circular, Ministério da Educação. Estudante Fon, Né Be Escola Referre Simo, Ramoto Katus Hituresin. Apreta, colhe, quando o processo simo estudante Fon, Né 4 de setembro, liuteano. A CIDADE NO BRASIL Antes do Ministério da Educação, o número 8º para o CME e o número de estudantes ir a cada sala de aula garante a qualidade de educação ir ao Timor-Leste. Tira definição no artigo Sanulo Resenida, número 12, conaba lei base educação Nian, debe aprova e a lei número Sanulo Resenhat, barra rihunrua Ualu, loranroa Nulo Resencia, fula no outubro, liu liu, bem ensino secundário, estudante cada sala, máximo Rato Nulo Resenlima, no ensino técnico vocacional, máximo Tolo Nulo Resenlima. Emerenciana Martins, Tomás Soares, GMN.